Oi, boa noite gente, tudo bom? Toda quarta-feira estou aqui para falar sobre um determinado assunto e hoje eu vou falar de um assunto talvez um pouco polêmico, né? Obrigado por vocês aí que estão entrando é muito bom ver vocês por aqui, vão dando like, vão mandando aviãozinho, vão chamando as outras pessoas para participar, tá? E é um assunto que a mulherada está doidinha para saber por que fazer por que não fazer, tá bom? Enquanto é isso vão chamando aí as pessoas, tá bom? Botox, botox, a gente já viu todos os tipos, né? Vocês já viram coisas bonitas, vocês já viram coisas feias. Obrigada aí por vocês que estão participando, vocês já viram de todos os tipos botox. O que é o botox? Como é que surgiu o botox? Vamos falar um pouquinho da história sobre o botox, tá bom? Então a história do botox também é bem interessante. Como é que surgiu, né? Geralmente as grandes invenções foi meio que por um acaso que apareceu. Então no final da década de 60, o oftalmologista americano Alan Scott, que buscava umas alternativas para um tratamento não cirúrgico de estrabismo, gente eu tô lendo porque eu não sei as coisas de cor, tá bom? Ele obteve do Dr. Edward Trantz a amostra de uma toxina botulínica tipo A para testá-la em músculos extraoculares de macacos. Essa experiência foi super bem sucedida, né? E como alternativa para o tratamento de estrabismo. Começou por ali, tá? Depois nos anos 70, foi autorizado pela FDA, que é a visa americana, de poder continuar usando para também para humanos, tá? E durante os anos 77 e 78, que houve aquele grande boom, né? Nos Estados Unidos, porque lá que foi descoberto, e que podia injetar para relaxar determinados músculos, tá? E essa injeção podia interromper momentaneamente algum movimento muscular que podia arrumar algum problema que estava acontecendo por ali. Então, aí vocês começam a entender por como que surgiu o Botox, tá? O uso terapêutico, né? Foi surgindo depois, né? Então, começou pensando na oftalmologia e depois acabou indo para a dermatologia, tá? Dentre as toxinas botulínica tipo A, aprovada pela Anvisa também, né? Para doenças oftalmológicas, neurológicas, que envolvem aí uma hiperatividade muscular, como estrabismo e outras coisas, né? Distrofias e tal. Então, começou a se aplicar isso diretamente nos músculos, nessa toxina. Ela pode sim dar um determinado relaxamento, mas ela bloqueia essa atividade motora involuntária, tá? O que que mais isso pode acontecer? O tratamento com essa toxina pode sim reduzir o uso de alguma medicação antispática. Inclusive, de retardar ou evitar intervenções cirúrgicas. Essa é a ideia, tá? Depois deles terem usados e tal, eles viram que para a questão das rugas, né? Onde nós queremos chegar, começou de haver um determinado exagero. E ninguém pensa muito nos efeitos colaterais. A gente sabe de algumas coisas que foram mal feitas e o resultado foi péssimo, né? Mas pode ser sim letal, porque é uma toxina, né? Ela é uma droga segura, sim, quando injetada, né? É uma proteína, então ela vai bem, bem rentezinha ali a pele. Mas, no Brasil, ela começou de ficar conhecida a partir do ano 2000. Eu vou falar agora um pouquinho em relação aos Estados Unidos e ao Reino Unido. Não vou entrar em questão do Brasil, tá? Nos Estados Unidos, essa toxina, ela é conhecida como um veneno, né? E poderia, inclusive, ela é letal, né? Depende da dosagem que você vai usar e como você vai aplicar, ela pode sim ser letal. Quem são os profissionais habilitados, né? É, conforme a vigilância sanitária, né? Essa toxina pode ser injetada, sim, por meio de técnicas, né? Mas é um procedimento invasivo cirúrgico. Então, para cirurgiões dentistas, médicos, farmacêuticos e estéticos ou biomédicos, pessoas que fizeram essa especialização, tiveram determinado treinamento, eles até podem aplicar, tá? No Reino Unido, o que que começou de acontecer? Na Inglaterra, Reino Unido envolve ali a tudo, né? Escócia, Inglaterra, é todo o Reino Unido. No Reino Unido, agora, isso é uma notícia bem recente, eles começaram de endurecer, né? Essas regras do uso exagerado por conta dos efeitos colaterais lá no Reino Unido, tá? A indústria da beleza movimenta no Reino Unido em torno de 25 bilhões de reais por ano, tá? É muito dinheiro. É um número muito grande. 80% dos britânicos relataram que sofreram algum tipo de efeito colateral após a aplicação do Botox. Os sintomas mais comuns foram ansiedade, dor de cabeça, enxaqueca, ataques de pânico, né? Então, essa foi a conclusão de estudo da University College of London. Ok. Essa toxina, ela pode sim ser usada pra doenças como paralisia facial, bruxismo, mas ela é usada, sim, principalmente só pra efeitos estéticos. E aí, acaba sendo esse exagero, né? A falta de regulamentação de profissionais despreparados e a pouca higiene, tá falando do Reino Unido, gente, não tá falando nem do Brasil. Eu nem sei se existe uma pesquisa desse tipo no Brasil. Fez aumentar a fiscalização, agora imagina, imagina, né? E agora? A gente fala tanto de natureza, de bem-estar, de usar coisas naturais. Tem uma alternativa? Tem, tem. Não vai ter efeito colateral, tá? Isso eu garanto pra você e vai sair mais barato. Hoje, um Botox vai custar, na média, de R$ 1.500, tá? E dependendo do profissional e dependendo quantas áreas do teu rosto que foi aplicado. E a gente sabe que esses Botox, eles não têm uma longa duração. Ah, fiz uma vez só, nunca mais precisei fazer. Isso não existe entre pessoas que aplicam o Botox. E eu vejo pessoas que, quando vão sorrir, parece que tá tudo engessado, parece que não conseguem sorrir normalmente. E, claro, que a do Terra lança um produto maravilhoso. Já não é de hoje, já é, já é, já não é tão recente assim, tá? É o Salubele. Olha aqui, Salubele, tá? É, obrigado aí, gente, por todos vocês que estão entrando e estão vendo aí. Beleza? Vamos ver, depois eu vou deixar aberto, depois pra vocês fazerem perguntas, tá? Eu não consigo responder enquanto eu tô falando aqui. O que que tem dentro desse Salubele? Eu vou até tirar o vidrinho aqui dessa embalagem, tá? Ele é puro, ele não tá misturado com óleo de coco, como tantos outros óleos na do Terra estão misturados, estão diluídos, tá? Com óleo carreador. No caso do Salubele, ele não está. O que que tem aqui dentro desse Salubele? Ele tem os óleos mais caros, então tá puro, tá? Os óleos mais caros. O Frankincense, o Sandalo Havaiano, o Lavanda, a Mirra, o Elecrysum, que é o Sempre Viva, e Rosas. Gente, o óleo de rosa, esses dias eu até andei publicando, precisa 500 mil pétalas pra fazer 5ml de óleo de rosas. Aqui são 10ml ao total. Então, eu não sei a proporção de cada um desses óleos, mas esses óleos todos não são óleos baratos. E são todos óleos bem específicos pra pele, tá? E o que que esse óleo vai fazer? Ele vai ajudar na redução desses fatores que contribuem negativamente das peles mais maduras, vamos falar, tá? A gente vai ficando mais velho, vai passando do... Vai chegando nos enta, né? Diz que depois que a gente chega nos 40, enta, enta, você dificilmente sai. Você só sai depois dos 100. Eu tenho usado, gente, esse óleo. Vai sair mais barato do que você a cada 4 meses aplicar um Botox, tá? Correndo riscos, desnecessários, comece usando uma coisa natural. E ele dura, tá? Esse frasquinho pra mim durou, eu passo a cada 2 dias, tá? Às vezes eu falho um pouco mais, mas ele durou pra mim quase um ano. Por quê? Olha só como é que ele funciona. Ele tem aqui um rolom, tá bom? Ele tem um rolom. Aonde que eu vou passar? No rosto todo? Não, gente. Aonde você tem as marcas de expressão mais acentuadas. Se vocês olharem bem pro meu rosto, eu não tenho muitas marcas de expressão. Eu vou pro 65 esse ano, tá? Claro que Deus tem sido muito bom pra mim. Mas por todas as coisas que a gente já passou na vida, talvez eu devia estar bem mais com marcas de expressão. Eu vou passar aqui, ó. A essa parte aqui. Eu vou passar aqui nos olhos. Nessa beiradinha. Eu vou passar nessa parte aqui, tá? São as partes onde eu tenho marcas de expressão, tá? Gastou, gente? Praticamente não gastou nada. Por isso que ele dura tanto, tá? Por isso que ele dura tanto. Porque praticamente eu não gasto nada. Eu gosto de fazer à noite, porque daí à noite já lavei o rosto, já fiz toda a higiene, já não vou mais fazer nada. E daí já fica ali agindo pra mim durante a noite. Não teria problema nenhum se você usar uma, duas vezes ao dia. Usar e sair. Não tem problema. Porque aqui dentro não tem nenhum óleo cítrico. Os óleos cítricos, sim. E você não pode passar e sair pro sol. Esses são os perigosos. E daí a gente tem um outro óleo maravilhoso. Maravilhoso. Justamente também pra peles maduras, tá? Qual que é? É um mix desenvolvido pela Duterra, que chama aqui, ó. Yeropom. Eu sei que várias de vocês aí já conhecem o Yeropom. E ele é fantástico. Gente, eu amo esse óleo aqui. Ele é uma mistura justamente pra peles maduras também. E pra trazer esse rejuvenescer, tá? Ele é de uma flor que é milefolio. Não sei se... No Brasil essa flor não é conhecida. A flor é branquinha, mas ela solta uma tinta azul. É bem interessante, tá? É bem interessante mesmo. E o cheirinho disso aqui é maravilhoso. Junto com semente de romã. Então isso aqui junto, que tá tudo prensado a frio, acaba desenvolvendo um componente químico, tá? Pra quem gosta de estudar um pouquinho mais, que é um ácido punícico. Que é um ômega 5. Olha aí. Em vez de você injetar um ácido, né? Um negócio perigoso lá, uma aplicação perigosa e cara no teu rosto, tá aqui o mesmo efeito, gente, de qualquer outra coisa aí que você vai injetar aí no teu rosto, tá? E esses dois juntos vão revitalizar a tua pele, tá? Então ele é um poderoso anti-idade. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que a tua pele pode ficar mais sedosa, mais bonita. Olha a cor do Yeropom. Parece quase uma tinta azul. Cês tão vendo? Aí você vai dizer assim, nossa, Úrsula, eu vou ficar com essa cara toda azul? Olha aqui, gente. Quando eu começo de espalhar, não é nada disso. Não fica nem um pouco azul. Então eu gosto. Nossa, o cheiro dele é maravilhoso, gente. Gente, eu passo também, tá? Então eu vou passar pouco também, não precisa muito. Se você ainda quer diluir com óleo de coco, você pode, tá? Mas não precisa. Não fica aquela coisa grudenta. Cês já viram? Não ficou azul, né? Não fiquei com cara de smurf, por mim, de avatar. Fala aí, gente. O que é que cês tão achando? E esse frasco aqui de 30ml, ele dura muito. Cês viram quantas gotinhas que eu usei? Ele dura muito. O cheirinho dele é maravilhoso. Nossa, eu nem sei quando que foi a última vez que eu comprei. Eu até devia ter falado, né? Ter anotado aqui quando foi a última vez que eu comprei. Mas ele dura muito mesmo. Dura bastante. Então, gente, estamos aí abertos pra perguntas. Vocês usam o quê pra passar no rosto? Vamos fazer as perguntas aí. O que é que você usa? Vocês conhecem o Salubelli? Eu e era o POM. Ou vocês preferem tomar injeção na testa, como a gente fala, né? Eu não. Eu morro de medo dessas coisas. E o engraçado também, enquanto cês não vão fazer perguntas, gente, eu vou comentar aqui. Mas o interessante também, nesse processo todo, que eu tenho agora há três anos, que eu tenho cuidado da minha pele, tenho cuidado do meu cabelo, tenho cuidado do meu físico, do meu emocional. Eu tenho histórias incríveis pra contar. A maioria de vocês já sabe das minhas histórias. E às vezes a gente acha, ah, tá tudo normal, tá tudo normal. O meu irmão não mora na mesma cidade que eu moro. Ele mora em Curitiba e eu moro em Londrina. E aí um dia o meu irmão, a gente já não tinha se visto há alguns meses, talvez seis meses, não mais do que isso, e ele olhou pra mim e disse assim, nossa, Úrsula, o que você fez no teu rosto? Eu falei, no meu rosto? O que eu fiz? Nada. Não, fala sério, você fez algum procedimento? Eu falei, não, 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 não fiz mesmo, eu não tenho coragem de fazer nada disso. Não, mas tá diferente, tá muito diferente, teu rosto tá diferente, teu cabelo tá diferente, o que você andou fazendo? E foi muito fácil falar. Eu falei, ah, sabe o que eu andei fazendo? Eu tô usando os olhos essenciais do Terra pra me trazer esse apoio que eu preciso, né? Tanto pro meu físico, quanto pro meu emocional. Aí vocês estão vendo, eu tenho uma coleção, eu amo, eu uso muito, né? Pro corpo, pro cabelo. Então, queria saber o que que vocês estão usando, o que que vocês têm feito. Fala aí, comenta aí o que que vocês estão fazendo, se vocês conhecem esses dois olhos. Salubele e Aeropon. Que são tudo feitos a partir de plantas, né? Vocês viram a descrição aí que eu falei pra vocês. Agora, imagina, eu fiquei pensando, depois que eu li essa reportagem, falando sobre o Reino Unido, né? Que eles agora vão começar a endurecer as regras. E eu já morei na Inglaterra um tempo, morei um ano lá. E o sistema de saúde deles é muito bem organizado, é tudo muito bem controlado. E eu até achei muito estranho eles falarem isso aqui nessa reportagem, né? Porque, por falta de higiene, tá tendo um exagero e tem várias pessoas com efeitos colaterais. Agora, imagina você começar antes de fazer isso no Brasil, né? Onde várias pessoas que nem são profissionais, que nem se habilitaram pra fazer nenhuma aplicação, tão fazendo exageros por aí. E depois eu também penso uma coisa, gente, qual o problema? Vamos falar sério, né? Se você chegou nos 60, nos 80, 90, a minha mãe tá com 98, ela não tem muitas rugas, é incrível, né? Ela sempre gostou de passar creme anti-rugas no rosto, sempre foi muito vaivosa com essas coisas. E ela, de fato, não tem muitas rugas. mas a gente nota que é uma pele que condiz com sua idade, né? Agora, quando você fica com aspecto artificial, né? Você não consegue mais sorrir normalmente, né? Quando você tá triste, parece que a tua cara ficou congelada, sempre a mesma aparência. Eu não sei você, mas eu não acho isso legal, né? E é engraçado, a gente logo percebe quando a pessoa não tá com essa aparência saudável. Eu acho que é isso que a gente gosta de transmitir. Eu quero ficar eternamente jovem? Sim, eu quero. Eternamente, não. Eu quero envelhecer conforme a minha idade. Não mais, né? Eu quero que o meu emocional, o meu físico estejam ali dentro do limite da idade. Pode ter até um pouquinho menos, né? A gente agora tá fazendo outras experiências. Outra vez eu vou falar do MetaPower com vocês. Então, ali também, esse sistema tá ajudando bastante pra gente manter uma idade biológica menos do que a minha idade física. Tá bom? Gente, eu queria que vocês comentassem, que vocês fizessem perguntas. Fala aí, vocês querem comentar? Vocês querem falar? Vocês querem participar? Eu tô esperando as perguntas e os comentários de vocês. Obrigada, Edir, que entrou aí. Cris Butzke, Carl, obrigada aí por vocês entrarem. Manda aí os convites adiante. Eu vou deixar essa live gravada assim, tá? Eu já vi várias pessoas aqui perguntando, vou deixar gravada assim. Tá? Até meu filhão, Samuel, obrigada por estar aqui. Nada como ter apoio até de filho, né? Obrigada, Valesca, também tá aí. E o que que vocês têm usado, gente? Eu não tô, não tô vendo aqui os comentários de vocês. O que que vocês têm usado pra melhorar a sua pele? Escrevam aí no chat? Pelo jeito, não. Nelly, a Nelly, A Valesca fala que ela usa Kitverage Para melasma Opa, agora tem aparecido mais aqui Para melasma, percebi que o melaleuca Funciona muito bem Isso A Mariles está falando Que ela é muito alérgica A esses produtos que podem provocar Alguma reação, com certeza O Frankincense Rolon também, porque ele é um regenerador Celular Lavanda Lavanda é muito bom Viu, Valéria? Porque a lavanda desenvolve De fato, o colágeno E a lavanda também está aqui dentro Então, por isso que eu gosto Porque ele faz um completão Principalmente Para peles mais maduras Legal, gente É legal ver a participação De vocês Eu sei que outras pessoas Também usam outros Outros materiais Outros olhos Aí também Tá bom? Então valeu, gente Ó, quarta-feira que vem Já vou dar um spoiler Eu vou entrevistar Uma família muito querida Com histórias incríveis Incríveis Vocês vão ficar atentas Para ouvir Desde filho Até o marido Desde o menor Até o maior Todo mundo foi tratado Todo mundo foi Assim, recebeu um apoio Muito incrível Então eu espero vocês Para quarta-feira que vem Nesse mesmo horário Tá? A gente sempre começa Às 8h30 Vai no máximo Até às 21h Tá bom, gente? Muito obrigada Valeu E até mais Tchau